E olha, ontem teve mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Arassatuba e um dos temas principais foi a área azul da cidade. De novo, aquela mesma história. Na primeira sessão do ano, o assunto até gerou uma discussão entre os vereadores. O tema que gerou uma certa polêmica anteriormente voltou em discussão na terceira sessão da Câmara Municipal de Arassatuba. O recurso que propõe a retirada da área azul ao redor da Santa Casa e de outros locais do município foi rejeitado pela maioria dos vereadores. É inoportuno. Não resolve o problema. E não resolve porque essas questões pontuais, colocadas assim, com arroubo e tal, na minha concepção atrapalha a função nossa aqui de executar as coisas como precisa ser, com eficiência. A proposta foi criada pelo vereador Almir do PSDB e foi reprovada pela maioria dos parlamentares, porque segundo eles, um dos motivos principais apresentados atrapalharia a população. O problema é que as pessoas vão de novo se apoderar de todo aquele espaço e quem tem que fazer consulta médica, quem tem que ter um tempo curto, não vai poder ir. Então não resolve. O outro também é pontual. Nós temos vários problemas para resolver. O projeto do Lucas, com a proposta da comissão, na minha concepção, cumpre o objetivo não de protagonizar, de aparecer com o salvador da pátria, mas cumpre o objetivo de discutir ou rediscutir o assunto, porque esse sistema é sempre aberto, nós podemos sempre discutir. Nós fizemos o levantamento, 70% dos funcionários da Santa Casa se utilizam do coletivo, pelo Vale Transporte. 20% se utiliza de moto, eles têm um estacionamento lá pela, acho que é pela Floriano Peixoto. E somente 10% se utiliza de automóvel, que também tem um convênio com o estacionamento da própria Santa Casa. Então não tem motivo nenhum para o pessoal deixar carro na rua, esses 10%. Alguns vereadores ali citaram que de repente, se o funcionário da Santa Casa não deixasse ali os carros ao redor, a população mesmo poderia passar o dia todo ali para outros afazeres do comércio. Isso seria combatido como? Esse é o direito da população, nós temos o direito de ir e vir, estacionar onde quisermos. Outra colocação do vereador durante a sessão foi de usuários das vagas especiais poderem usar vagas do sistema de estacionamento rotativo sem nenhuma restrição. Assunto que teve o mesmo desfecho. Rejeitado e arquivado. Esses dois projetos meus, eles foram enterrados hoje. Devido a complexidade do tema, os vereadores até sugeriram a criação de uma comissão para discutir o assunto. A comissão já começou a buscar os pareceres hoje mesmo, pedido de urgência. Provavelmente vai ser votado na próxima sessão, na quarta-feira, devido ao carnaval. E no próximo dia já vai estar começando a fazer as pesquisas. Ela tem 180 dias para poder estudar, pode ser antes dos 180 dias, mas tem até 180 dias e trazer uma proposta que vai ser de iniciativa do executivo, da prefeitura. Então nós entendemos muito pertinente. Por quê? Porque existe muita reclamação com o atendimento. Porém, nós não podemos ficar sem zona azul em vários locais da cidade devido ao volume de automóveis que nós temos. Bom, como alvo principal de toda essa discussão foi a concessionária, foi o serviço de operação da área azul. Nós entramos em contato com a concessionária que administra o sistema, que é a Arapark, para comentar sobre esse assunto. Mas, por enquanto, ainda não tivemos retorno deste caso.